Se o Sol é Amarelo Se o Sol é Azul, bate palmas Se o Sol é Azul, bate palmas Se o Morango é Vermelho Se o Morango é Vermelho Se já aprendeste as cores, repete tudo Agora já sabem as cores, já podem pintar Olá, malta! Sabem que mais? Vamos cantar a música das cores! Se o Sol é Amarelo Bate em pé Se o Sol é Amarelo Bate em pé Se o Sol é Amarelo Se o Sol é Verde Estala os dedos Se o Sol é Verde Estala os dedos Se o Morango é Vermelho Diz Bate em pé Se já aprendeste as cores, repete tudo Bate em pé Bate em pé Se já aprendeste as cores, repete tudo Bate em pé Se já aprendeste as cores, repete tudo Se já aprendeste as cores, repete tudo